Neste vídeo gostava-me pouco de explorar e contar o pouco que sei em relação ao que sei acerca de mim. Não maiormente a pessoa que vos fala neste momento, mas ao que sei da minha passagem na Terra, no planeta, desde a primeira vez que cá estive, algumas vidas passadas que me foram reveladas, as minhas origens e tudo mais. O que vos fala, nasceu o gajo há quase 30 anos, com um percurso emocional um bocado complicado, devido a algumas diferenças a nível físico, que na altura crítica, digamos assim, me fez ressentir bastante e excluir-me um pouco do social, principalmente entre rapazes e por aí. Quando eu tinha 18 anos, 17, 18, não sei se... Perguntava-me... Perguntava-me se... Porquê que eu me sentia diferente, porque eu sempre me sentia diferente. Perguntava-me se era por causa desse pequeno pormenor. Aos 17, 18, acordei para o facto de ser homossexual. Entretanto, tive a oportunidade de me interligar com mundos ou grupos, também de organizações LGBT, que na altura se calhar até me acumataram alguma falta de reconhecimento, mas que com o tempo também se dissipou. Sempre fui um bocado diferente e sempre que encontro algum grupo digo, ah sim, não sei o quê, mas depois com o tempo... Afinal, não é nada disto. E como expliquei em vídeos anteriores, entretanto, comecei a acordar, digamos assim, o famoso awakening, o spiritual awakening, que tanto se fala por aí. Nunca, 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 de alguma forma me senti atraído a simplesmente ser ou seguir a chamada carneirada. Nunca, refugiei-me um bocado nas intelectualidades, mas também não... As tantas não, enfim, também achei que não fosse isso. Até que de facto, e para... Para... Vos contar de facto o que eu hoje sei, é que... O meu propósito na Terra tem a ver com... Tem a ver com as artes, claro. Tem a ver com as artes, tem a ver com o espalhar a palavra, o mostrar aos outros... A verdade, se bem que a verdade seja um pouco subjetiva, não é? A verdade não é subjetiva, mas é. Quer dizer, a minha verdade foi que... Eu... Ou... 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 Eu fui criado... Ou eu venho num planeta, num... De um... Aglomerado Estelar, chamado de Pleiades. A... Que fica... Na... Constelação de Touro. É... 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 Portanto... É... É... Sou mais uma star seed de... De... Do... Aglomerado de Pleiades. Como há... Imenso... E cada vez há mais... E todos os bebés que... 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 Diz que... Todos os bebés que vieram... É... Principalmente a partir dos anos 90... Para cá... São todos Starseeds, numa de espalhar a palavra, de ajudar a humanidade a ascender, então, vêm dos Pleiades, há 3400 anos atrás, foi a minha primeira visita, ou a minha primeira aterragem na Terra, na Babilónia. E a minha primeira ocupação foi a escriba. Todas as canalizações que recebo a meu respeito tratam-me como o mensageiro dos deuses. Ultimamente chamam-me de sacerdote do deus Thoth, que era o deus mensageiro dos egípcios. Tenho uma grande relação áurica qualquer com os egípcios, que eu ainda não descobri. Mas, assim como eu, também há imensos, porque cada pessoa que vem à Terra tem a sua missão. Certamente que haverá outros mensageiros. Haverá os mestres, haverá outro tipo de ocupação, entre aspas. Eu sou o mensageiro e a minha mensagem é, ou a minha missão, ou a minha tarefa é contar-vos o que sei, a voz ou quem quer que seja, numa de lhes abrir o espírito e, principalmente, o coração. Seja através da palavra, ou através de artes plásticas. De facto, sempre fui dado a desenho, pintura, escultura. E, neste momento, dedico-me cada vez mais a realizar, nesses diferentes médios, o que eu vejo, o que eu sinto. O que eu sinto sempre fiz, obviamente. Mas, o que eu vejo, o que eu vejo com este, porque acho que é, para as pessoas que, às vezes, estão bloqueadas ou que não percebem, eu acho que é importante ver o que os outros veem, porque há sempre um desbloqueio. E eu sei, por experiência própria, porque tenho a minha mãe, por exemplo, que, assim que eu comecei a dizer, Mãe, estou a ver coisas. Ela passou a dar importância a pequenos detalhes de coisas que ela via quando fechava os olhos. E que, através daí, a partir daí, começou a desenvolver. É nesse sentido que, que, a dica, de fazer, a dica que vem lá de cima, de fazer estes vídeos, é nesse sentido que, 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 que decidi, que decidi fazê-los. Neste momento, tenho alguma capacidade de receber mensagens, não só para mim, leituras de energias de objetos, não sei, qualquer coisa que faça com que as pessoas, se apercebam, finalmente, que isto, que está à nossa volta, não é só isto. Que há muito mais e há, 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 há malta, há malta à nossa volta, que, que, que está à nossa espera, que nós, que, que, que nós, lhe digamos, para que nós, lhes, digamos, não, isto não está a soar bem. Para que nós, tendo noção disso, que, 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 que os permitam, ah, entrar nas, nas nossas vidas, e assim que nós, nós permitimos isso, a nossa vida, a nossa perceção, e a nossa vida física, também, muda completamente. Ah, portanto, porque, 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 porque que vocês não experimentam? ah, acho que, porque, 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 Whirlandry,